Basta disso? Filmar? Mas já tá filmando Não é filmar o que? Tem negócio de treinador de salada aí, né? Já tá um rico ali Eu vou botar lá Eu pedi pra você se lavar, tá? Não, vai polir? Vai cozinhar nozinho, tipo Arroz? Mas não, você vai colocar isso daí Qual for? Não, 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 não Não, não, não